Pra quem acha que não dá pra fazer um bom bife de colchão duro, dá uma olhada nesse aqui, ó. Eu consegui um colchão duro super marmorizado e com uma boa textura, uma textura macia. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar já colocando aqui a manteiga pra derreter. Enquanto a manteiga derrete, vamos temperar o nosso bife com pimenta. E sal. Dá uma boa esfregada. Esfrega esse lado aqui. E esse lado aqui. Assim. E aí é só fritar. Deixa a manteiga derreter bem. É só fritar em fogo médio, tá gente? Pra não queimar a manteiga. Ó. Você tá aí se preparando pra notar a receita? Não precisa. É só você clicar nesse link aqui, ó. Que você vai receber ela agora. Doura aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Colocamos os bifes. Dá uma passadinha nele assim, ó. E aqui é aquela técnica. Quando você usa manteiga pra cozinhar, sempre mexe a panela pra manteiga mudar de lugar e não queimar a manteiga. Assim que dourar, levemente, pra não ficar duro, eu vou virar o nosso bife. Nosso bife já dourou. Vou dar uma virada ali. Começou a transpirar, já vou tirar. Esse bife aqui, se ele perder líquido, ele fica duro. Então já tá num ponto bacana pra tirar, ó. Tirar os seus bifes aqui. E aqui na panela agora, ó. Eu vou aumentar o fogo. Jogar a cebola. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Isso aqui, gente, é muito. Mas muito rapidamente, tá? Ó. Vou dar uma salteada, ó. E pra aproveitar esse fundo aí, vou pôr um pouquinho de água. Bem pouquinho. Ferveu a água. Ó como é que solta. Ó a cor que a cebola fica, porque eu pus a água, ó. Ná? Essa cebola já quebrou. Já está adocicada. Agora só falta colocar a cebolinha batidinha. Dá uma salteada a mais. E é só colocar aqui. do lado do nosso bife. E olha só que espetáculo que ficou. Vamos ver o sabor. Isso aqui tem um sabor, ó. Maciozinho, hein? Tão vendo, ó. Tem um sabor incrível. Hum. Esse bife é riquíssimo de sabor. Faz aí pra você ver. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui, cozinhando o chefe está aí. E aí o chefe está aí. Tchau.